Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Dia Apostador, tudo de bom pra vocês nessa segunda-feira, nesse início de semana, hoje dia 27 de junho, o mês já está se encaminhando pro final e o Bom Dia Apostador de hoje tem muita coisa legal, vou falar pra vocês sobre como é que foi a rodada da Série A do final de semana hoje inclusive tem jogos da Série D, Série C e Série B também, vamos aí projetar algumas coisas e vamos falar também sobre um giro de notícias tem muita informação legal pra gente compartilhar no vídeo de hoje, então deixa eu voltar aqui, ok, vamos falar um pouquinho, vamos lá bom, primeiro aquele giro na rodada lindo, maravilhoso da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouquinho como é que foi o final de semana de vocês manda aí cara, foi ruim, foi bom, tivemos o Internacional abrindo com 3x0 em cima do Coritiba, o Inter confirmando a sua fase, não digo nem que boa fase maravilhosa do Inter, que trabalho bem feito o Mano Menezes, ele que diz que também peguei e tava tudo esculachado não é isso que ele falou? E conseguiu resolver o problema, o Inter já com 24 pontos, mais uma vitória, ganhou bem do coxa e bateu ali nosso handicap. O Cap fez um jogo muito bom, virou 4x0 se eu não me engano e depois o Bragantino conseguiu 2 gols, o que foi bom pro ambas marcam aqui né, mas em geral não foi uma rodada muito ambas não o Flamengo, normal, também como eu disse lá no outro vídeo, bateu o handicap, cumpriu o spread o Flamengo conta times muito fracos em casa, vai bater praticamente tudo né, é isso que eu tenho falado o time do Flamengo não tem jogado um futebol maravilhoso, mas assim cara, o América, Juventude, Cuiabá, esses times são muito ruins então o Flamengo mesmo jogando médio, tem uma tendência a bater esses handicaps aí, fica muito ligado nisso e não sofreu gols né, o Corinthians perdeu uma grande chance de pontuar e de encostar no Palmeiras por que perdeu uma grande chance? Porque os dois times entraram com times muito, a mais o Corinthians né, entrou com time muito reserva o Corinthians que tem Libertadores agora no meio de semana, contra o Boca, um jogo importantíssimo, poupou muitos jogadores então teve muitas dificuldades, foi um jogo horroroso no primeiro tempo, um jogo muito feio mesmo os dois times tiveram chances, mas poucas, um jogo horrível, no segundo tempo o Corinthians mexeu colocou o Juliano, o Willian, o Piton e o Fagner, o time melhorou muito, o Corinthians foi melhor do que o Santos no segundo tempo mas não o suficiente, o Corinthians não teve muita criatividade, não estava numa noite muito feliz assim né, nossa não estava, como é que se diz cara, não estava, me fala o nome agora, mas não estava pronto para fazer o gol, estava maduro né então enfim, não estava inspirado né, eu lembrei do nome então o Corinthians perde a chance de pontuar em casa, mesmo sendo um clássico quando a gente poderia ter ganho esse jogo o Atlético Mineiro num jogo de viradas aí incrível contra o Fortaleza 3x2, o Galo dá uma arrancadinha de novo né, o Galo já tem agora 24 pontos o Galo apareceu, aparecia que não, que o Galinho estava morto, está 2 pontos do vice já então é isso, o campeonato brasileiro é esse, muito disputado, que se você deixa de pontuar em uma rodada os seus rivais já chegam junto o Botafogo perdeu em casa para o Fluminense teve até uma notícia para vocês aqui, o Fluminense provoca Botafogo com posts em inglês nas redes sociais que bizarro tudo por causa do dono do Botafogo né mano americano, o Tester né, acho que é John Tester que chama ai 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 é mano, não tem para ninguém né mano, não tem para ninguém enfim enfim, é bizarro o futebol brasileiro bonito mas aí é uma reprovocação sadia né, então está tudo certo o Havaí cara, segurou o Palmeiras, na verdade o Havaí virou o jogo 2x1 né e o Palmeiras conseguiu o gol ali, não, minto, o Palmeiras vencia e o Havaí empatou o jogo o Palmeiras desperdiçou pontos na minha opinião né, porque o Havaí apesar de estar ali em 11º é uma equipe que não vai tirar pontos de muita gente não e o Palmeiras é, poupou alguns jogadores sim, não tanto, mas poupou alguns quer dizer, eu não vi o jogo inteiro, mas pelo que eu vi nas declarações e desperdiçou sim cara, acho que o Palmeiras poderia ter saído com pontos aqui e der disparado na liderança quem desperdiçou muitos pontos foi o São Paulo né o São Paulo desperdiçou pontos contra o Juventude que poucas equipes não vão ganhar do Juventude em casa então o São Paulo que poderia ter somado pontos ali, encostar com 21 pontos lá no Fluminense empatou em casa, deslizou bem o Ceará 1x1 com o Atlético Goianiense, um resultado normal né, nada de absurdo e o Goiás 1x0 no Cuiabá também, um resultado normal, acho que o Goiás é um pouco melhor do que o Cuiabá então não muda muita coisa aqui não, tá o que eu separei para mostrar para vocês notícias do futebol em geral bom, primeiro de tudo aqui, o Corinthians tem 5 dúvidas e 2 baixas para enfrentar o Boca então agora pega fogo né, para valer o Corinthians vai receber primeiro Boca em Itaquera, terça-feira então o Corinthians tem que fazer o resultado porque na volta já sabe jogar na Bombonera é muito complicado o Corinthians tem algumas baixas pelo que eu vi aqui né o Duque Heróis que é um jogador importantíssimo no esquema do Corinthians saiu com dores, vai ser reavaliado embora eu ache que ele vai jogar eu acho que ele vai jogar, além dele 4 atletas já foram nos Falcons e podem continuar sendo por eles o João Vitor, o Gil, o Gustavo Silvio Mosquito e o Renato Augusto jogadores muito importantes também aqui no esquema do Corinthians e é isso mesmo né cara, não tem jeito, é jogando duas, às vezes quase que três vezes na semana jogos de três em três dias aí, então assim, muito difícil a maratona, o Corinthians não tem elenco para tudo isso e o Vitor Pé está tentando fazer a gestão de elenco dele ali cara, mas é bem complicado mais uma notícia cara, agora aqui do futebol brasileiro Cruzeiro leva mais de 200 mil torcedores a campo caraca velho, e se aproxima de 5 milhões de renda na Série B o Cruzeiro está cheio da grana o time tem 100% de aproveitamento como mandante e vai para a dobradinha de jogos no Mineirão é o Ronaldo com boas coisas por lá né, não só o Ronaldo como essa nova direção trazendo muito dinheiro para o Cruzeiro aí, muito dinheiro mas pô, públicos altos né cara, se você for ver aqui ó somando as rendas líquidas dos jogos em BH o Cruzeiro colocou 4 milhões e 700 mil no cofre, é muito eu digo que não é tanto assim, porque se fosse na Série A teria colocado muito mais pelo bilhete, enfim né não é muito dinheiro então o Ronaldo aí fazer um bom trabalho no início, dando fôlego financeiro para o Cruzeiro então Cruzeirão voltando nos tiros, não só no futebol né como também nos bastidores Sport se aproxima de aceito com Lisca olha lá hein, o treinador tem conversas com a diretoria rubro-negra para substituir da Pozo no enquete do GE, Lisca dividiu a preferência a torcida com o Guto Ferreira outro nome, é o famoso Gordiola eu gosto do Lisca, acho que o Lisca tem um temperamento muito difícil parece de lidar né, outros jogadores já falaram isso etc mas acho que é um bom treinador aí para disputar a Série B acho que podia ajudar muito o Sport sim e entre ele o Guto Ferreira são dois bons treinadores, mas eu acho que o Lisca sai um pouco na frente Barcelona apresenta novo uniforme 2 para a temporada 2022-2023 muito bonito, muito bonito o uniforme do Barcelona lights, camera, action lindo mesmo aliás patrocínio da Spotify né cara, ficou legal demais então ó, ficou muito legal aí o Pedri né, usando a camisa 2 do Barcelona lindo, 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 lindo mano que era uma camisa dessa aí, achei maravilhoso essa camisa, se você curtiu comenta aí mano transferência, eu queria muito ver essa transferência acontecer tá Di Maria se aproxima de acordo com a Juventus diz imprensa italiana, seria muito legal o Di Maria não renovou com o PSG e deve assinar por um ano né, com a velha senhora o Di Maria, eu não acho que vai ter muitos anos de carreira não viu, não que eu queira aposentar o Di Maria muito pelo contrário, mas eu acho que ele não vai aguentar muito no futebol pelo que fala, o Di Maria já tá querendo dar uma parada aí então acho uma bela contratação para a Juventus né acho muito bem, acho que ele tem muito o que oferecer ainda para a Juve, seria muito legal muito legal mesmo essa camisa da Juve eu não gostei muito não Arsenal não desiste de Rafinha após fechar com o Gabriel Jesus imprensa inglesa diz que o time londrino ainda deseja contar com o brasileiro do Leeds e pode aumentar a oferta, o Barcelona também tem interesse pois é, o Arsenal contratou por 45 milhões de libras né o Gabriel Jesus, então dinheirinho para o City aliás dinheiro para o Palmeiras também né, se não me engano e o Rafinha ainda é alvo né, seria muito legal o time do Arsenal melhoraria muito né com o Rafinha e o Gabriel Jesus o Gabriel Jesus que não é um grande craque, ok mas é um jogador vitorioso, importantíssimo nas campanhas do Guardiola quase que eu falo Gordiola e Guardiola então aí, eu achei que foi uma boa contratação para o Arsenal inclusive tá, acho que é um jogador que tem tudo a ver aí pela idade inclusive também me fugiu o mouse aqui, peraí peraí, onde deu o mouse? ué, meu mouse desligou aqui galera pronto, volto aqui, acho que é a pira análise, Palmeiras mantém vantagem na ponta mas erros tiram chance de arrancada, já falei sobre isso né Fernandinho chega em Curitiba e assina contato com o Atlético Paranense até 2024, gostei muito tem muito mimimi na imprensa ah, mas Fernandinho não presta, Fernandinho é muito ruim Fernandinho errou na Copa, sim mas é um jogador muito bom por anos consecutivos foi eleito como um dos melhores volantes da Premier League só isso jogador muito campeão com o City e tem muita bola ainda, na minha opinião não sou doendo da verdade para oferecer o futebol brasileiro eu acho que qualquer time do Brasil gostaria de contar com o Fernandinho quem diria o Fernandinho no meu Corinthians? queria muito mas é isso e agora galera, rapidinho, vamos lá tem alguns jogos aqui que eu separei para vocês é pouca coisa hoje, mas vamos lá bom, na Série D, cara está tudo muito justo exceto, exceto na minha opinião esse under aqui acho muito esticado esse under 2,75 no trem São Raimundo é um jogo disputado por baixo, na minha opinião só tem que tomar cuidado com o Fixed Match jogos manipulados nessas divisões está muito complicado mas eu acho errado não entendo esse under 2,75 na minha opinião podem sair gols nessa partida mas eu não acho que vai ser esse absurdo, não Brasileirão Série B só de novo, cuidado com os jogos manipulados do nada sai um monte de gol Série B então o operário vai receber a chapa e eu vi o valor aqui para mim está muito alto o próprio DNB do operário melhor ainda o DNB do operário está ganhando pauta de 1,85 1,80 para mim tem valor Sampaio Correia e CSA eu já acho que não está bem nivelado e na Série C Figueirense e Remo eu não vejo nenhum valor então dois valorzinhos pequenos no dia de hoje ok? pessoal, quero deixar aqui para vocês um convite quem não conhece GaleraBet tem um bônus de 50 reais te esperando de graça é bônus sem registro aliás, sem depósito desculpa se registra aqui pelo nosso link está aqui na descrição do vídeo simplesmente fez o registro ativa teu bônus 50 reais de graça está te esperando lá não precisa depositar nada beleza? confira as regras do rollover aí para você poder aproveitar a promoção um grande abraço para você a gente se vê no próximo vídeo tamo junto logo logo tem análise da Libertadores valeu um beijo me liga fui me liga me liga